É uma coisa, ah... Corta, menino! Vem cá, menino! Bom dia, amor! Bom dia, mãezinha! Olha, quando a porta da felicidade, ou qualquer porta, se fecha, outra se abre, mesmo o seu trabalho. Mas, normalmente, a gente fica olhando tão intensamente pra porta fechada, que a gente não vê que se abriu uma outra oportunidade pra gente. É verdade, viu? Quem disse isso foi uma escritora americana, Ellen Keller. Falou muito bem. Falou mesmo. Então, a gente tem que olhar. Quando fechar uma porta, esquece a porta fechada. Olha em volta. Olha em volta. Se você não vê nada, olha de novo, porque tem. Hoje é feriado, em alguns lugares, quinta-feira santa. Quinta-feira, dia 5, isso aí.